O Jojo bateu, eu posso guardar. O Blitz não apareceu, tá? A gente não protege aqui não? Acho que é hard. Só cuidado viado, eles tão aqui em cima. Nossa, tô querendo. Azul, Ignite do Blitz. Ele guardou aqui, o Jin. Tá subindo, tá? Tão subindo. Cê sai? Eu tô aqui. Fletch do Blitz. Nossa, é isso. Fletch do Blitz. Ficou te teezando, velho. Parei o B da Vex aqui. Fletch do Blitz. Fletch do Blitz. Vai morrer não. A Blitz não recalou, velho. Boa, Jinx. Tem que tomar cuidado ainda do time da Red, porque o range vem fechando, mas o Ashe tá... O Shin tá aqui, guys. O Shin tá aí, eu tô sem Bind, tá? Bind em 4. Fletchou em mim. Caralho, quanto range. E o 6 em um Minion. Acho que eles vão só startar a Red. Tô de boa. Eles tão vendo que o Ashe tá descendo, guys. Tô descendo, tô descendo. Muito low aqui o Jin e o Blitz. Vou dar TP top. Eu e o Jace já tem TP, tá? Eu tomei low também. Tô descendo, Grave. Deve ser wave aqui já. Out do Jin. Virando essa wave aqui, desce pra mim. Vai ter que tankar pra mim, viado. Flash do Blitz. Vou ter tempo no Jace. A gente ficou muito low também, eu tô sem mana. Mata ele, mata ele, mata ele. Sem flash o Blitz. O Jin ainda tem. Podem tentar heraldar top. Mata o Blitz. Mata o Blitz. Shin castou a B, tá, guys? Shin castou a B, tá? Só pega a gente e pega não, primo. O Aes e o Grave estarão indo a toa aqui pela selva. O Envy não vem com tudo, porque a furia tá lá no topo. Tô batendo o bot. O Blitz tava pra cá, ó. Eu vou dar B e vou lá pra T2, qualquer coisa. O Jin flashou, né, o Aes? Acho que o Blitz vai tentar fazer play em mim aqui, tá, primo? Ele, 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 ele... Ah, tá indo mid aí. O Aralto posiciona, armou e bem na torre. Ela tá no chão e o time da furia, que é o Robote, pra cima do... Que eu morro aqui. Que eu morro aqui. É, consegui defender não. Não, você vem descendo por aqui, pô. Sem flash esse cara. Os cara tão no dragon hoje. Toda furia vem descendo. O Aes faz o engage pra cima do Netuno. Ele é castigado e já morreu. Ó, TP do Jace... Eu tenho exalti, se a Vex pulou na gente... Tem um heal, tem um heal. Se precisar eu tap, mas acho que você esvazou, não. A Vex errou a ult já. Só bate, só bate, só bate. Flash do Shinzau, Flash da Vex. Pera, você tá aqui demais, mano. Dá pra matar esse cara aí ainda, não? Sem flash eles, que eu não mato ele, não. Ele tá engoído, hein. Nossa, viado de mim. Bot stop, peguei. Batendo. Eles forçam bot ainda? Flash e Flash. Podem forçar. Podem. Eu tô nessa do mid. Ela tá sem flash. Ela tá sem flash. Me viram? Vem descendo, vem descendo. Ajuda ele, pô. Ajuda ele. Mas não tem ninguém em frente. Eles vão descer agora e eles chegam antes de mim. Alguém descensurado pra mim. Eu vou chitar do top. Eu vou chitar do top. Compactar o mid bot, pô. E o Geek paga mais uma do top tigress. Tá, eu vou regolher a mid então. A gente só não pode perder a Soul, tá ligado? Será, mano? Mas essa Soul é podre enorme. Essa Soul é meio fedorenta. Ué. Ah, o Jace tá querendo subir. Tá bom. Pô, eu acho que a gente... Ah, mas eu posso ficar marotando. Cara, eu acho que o nosso... Eu acho que o nosso... Eles vão fazer play no Grave? Escuta aí. Eu acho que o nosso power spike é o segundo... Vamos fazer play no Grave, mano. Tá lá, tá lá. Descendo, você morre? Não, a gente não... Não precisa ajudar dele, não. Isso aí. Tô levando a T2 aqui. Olha o Jace. Eu tô mais forte que o character, cara. Tem uma Vex aqui em mim. Olha a Vex aqui. Que porra é essa? Mata. Boa. Eu pego, tá? Eu pego pra mim. Eu tenho ult, flechou. Eu tenho ult, primo. Não, não, não. Vamo pro Drake, vamo pro Drake, vamo pro Drake. Só pega essa wave. Esse eu tô muito low tanka. Tenho blue tanka, tigas. Eu tenho sweeper. Porra, eu dou uma pink ali. TP no Gigo. Tem TP aqui. É. Corre pra wave, Gigo. Corre pra wave, Gigo. Ganha tempo, velho. Ganha tempo. Ai... Vai pro chão. Cara, low. 3k. É dele já, essa porra, primo. Eu vou roubar. Eu vi você roubando via... Sim, eu também. No momento ali, eu vi o Jojo roubando nessa ultimate. Agora a FURIA vai dar o seu recal, deve ter bastante ouro aí nos seus jogadores. Deixa eles levar. Se eles vierem pra dar GG, você vem, ô... Caçando B já. Caçando B. Levaram, levaram, levaram. Bate, bate, bate. Nossa senhora, filha. Cara tá forte. Eles vão empatar pra U do top, mano. Puxa mid lá, puxa mid lá depois. Top, no caso. Da B agora, depois de levar... Top vai cair também, Spaw, hein? Top já caiu, mano. Não defende, dá um. Ah, essa daqui era pra defender, sim. Caiu. Não engajar aqui na próxima wave, mano. Aguenta aí, guys. Tô levando até 2. Olha o Xin Zhao. Flash do Xin Zhao. Ah, eu tomei o ult da Vex. Tô levando até... Não consigo hitar aí, não, velho. Nossa, tomei o balaço. Vou voltar com o grave e segurar? Ou é game? Tentar, George. Pra que é game? Os caras deletam isso aí. Não, não é não. Só clean. Tomei 700 numa bola do Jace. Clean isso aqui, mano. Por enquanto. Flash fight, flash fight, flash fight. Eu to vivo em 8. Vai fazendo o que dá aí. Tipo assim, ele vai esperar você nascer. Clean sooo. Morri, já 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 já. Ah, é game. Digi. 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 Ai, quase que eu dou ativo de 4. Foi muito quase, velho. Tô indo mid grave. Posso fazer essa low mana já. Tá. Ela tá sem pot já. Da grang no caso. Tão puxando full isso aqui. Ela tem flash? Tem. Flash ali o flash. Ai, caralho. Trolei, my bad. Eles vão pegar o rio agora. Ai, que merda. Ele tava aqui estacado, velho. A gente ganha agora de jogo bem mais. Obrigado, sim. Tem full, velho. Nossa, mano. Merda, cara. Tá delicado. A movimentação da Miners, assim, já tem aquele sexto sentido. Napon sabe que tem coisa errada. Todo mundo tá se movendo mesmo assim. Pois é. Vamo ver agora como é que vai... Orne tá vivando. Orne tá ali. Orne vivou. Eu tô chegando. Cheguei. Ah, eu pulei no Orne. Ele jogou pra enxil. X alta sem flash. Gai, dá pra matar ele? Eu vou ter que flashar aqui. Vocês não pegaram o Aralto, tropa. Não deu pra pegar via do software que taquei lá. Perdi meio o flash. Nossa, a gente não pegou o bagulho. Sim. Sim. Acho que ia passar uma só, rapaz, eu acho. Se a gente conseguir ficar segurando essa do Midian, é muito bom. Se a Syndra aparecer em bot, a gente vai disso aqui, não? Sim, 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 sim. Ó, tem dois malucos lá, Vi. Eles vão pra ter 2GB, eu acho. Vamo, vamo, vamo. Eu vou no Shin. Dá W, dá W. TP, TP. Deslow no Shin. Ó. Ó o Shin, guys. Boa. Boa. A gente não compra, não? Vem pro Midian, vem pro Midian. É porque eles vão indo até dois. Eles já saíram de lá, eles já saíram de lá. Minuto e vinte pro Dragon, minuto e vinte pro Dragon. Minuto e vinte pro Dragon. Ó. Eu dei fake B, eu dei fake B. Calma, calma. Paciência, paciência, paciência. Ó, ó. Tô pelo flank aqui. Tô pelo flank aqui. Tô pelo flank. Tem comida pra você, a gente. Vem pra aqui, matei ela. Vem pra mim, vem pra mim. Ai, eu flashei em você ainda. Matou, matou, matou. Ele morre, ele morre. Tem ult, relaxa, tá morto. Boa, guys. Nice, porra. Esse é o Titas. Ele brilha, mas ele também é cobrado às vezes. Ele dá, mas ele tira, rapaziada. Minas consegue encontrar um abate em cima da cena que não tinha flash que ele tinha utilizado antes pra bater a Jinx. O Jojo tava ali na contenção. Agora sobra pras mãos do Aegis tentar fazer o roubo. Será que vai conseguir alguma coisa o Aegis por ali? Ele é conhecido por alguns roubos de barão. O Aegis vai tentar o milagre. Por enquanto ele não tem visão agora sim. Calma, guys. Calma. Ele tem zonas esse cara. Calma, calma, calma. Ó, o Grave tá arregaçando, viado. A Aegis vai roubar. Tá bom. Vai serra! Fight aqui, fight aqui. Mata todo mundo, Grave. Boa, boa. Sai, 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 sai. O Grave mata... Ai, o caralho. Vem, confia em mim, Guil. Confia em mim, Guil. Como sempre, Guil. Eu e você, moleque. Eu e você. Eu e você, moleque. Cara, muito mal. Vamos levar a mid lá. Bora. Ai, velho. Essa topside aqui é a melhor do Brasil. Foda-se. Essa botlane também. Foda-se. Ó, ó, ó. Estão entrando muito, tá, guys? Só vem, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Calma, calma. Qualquer coisa eu te como. Tô aqui, tá aqui. Sem ult o Orne. A Orne, guys. Peguei o Dragon, peguei o Dragon. O Orne tá se matando aqui. Eu mato a Jinx aqui. Eu preciso de peel. Jinx morreu, Jinx morreu, Jinx morreu. Jinx morreu, Jinx morreu, Jinx morreu. Dei W lá atrás, Guil. Eu pego eles. É, GG, GG. Vamo bot, vamo bot, vamo bot, vamo bot. Que é GG. Só dá chase, só dá chase, só dá chase. Mata os peel lento. Boa, boa, boa. A chase não pega, na real. Eu vou te despedir. Cala a boca aí, vai tomar Q, porra. Eu tô aqui embaixo, tô aqui embaixo, tô aqui embaixo. Vai, mas ele tá sem flash. Tá sem flash essa ainda, tá? Ela não sai. Boa. O Jinx é bot, o Jinx é bot, o Jinx é bot, o Jinx é bot. Pelo bot, pelo Bid. Pelo bot, pelo Bid. Bid tá mais perto. Bid tem wave aqui já, pô. Pô, desse que, viado. Eu não sei se é GG, na verdade, vai. Acho que não é GG, não. A Jinx é ulti. Dois inib, não? Guys, a Jinx é ulti. Tem, ulti. Tem, ulti. Tem, ulti. Tem, ulti. O Barão deve ser da equipe da Regi, eles estão ultra recuados. Eles estão vendo o Greve e o Jojo no meio do caminho. Vai ter campo gravítico, vai receber muita coisa ali, ó. Conseguiu colocar, pra dar a volta vai demorar metade da vida do Barão. Será que a Minas faz alguma coisa? Eles garantem a visão, vem a iniciação. Olha o Xin Zhao, guys. Olha o Xin Zhao, olha o Xin Zhao. Olha o Xin Zhao, olha o Xin Zhao. Não, 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 não. Deixaram os três ali, deu os três ali. Utei eles ali embaixo. Xin Zhao, guys. Tô aqui. Utei a Syndra, utei a Syndra. Pulei nela aí. Matei ela. Ah, porra, tu já matou? GG. Caralho! É isso, porra! Eu vou de flash, ó. Vem aqui, cara, eu quero untar. Vai, luto, cara. Calma, calma, calma. Eu vou te levar a contato. Vai, torra! Vamo, primo, caralho! Você é muito bom, moleque! Tama aqui no... Ah, caralho, viado! Quase arrombei vocês, véi! Não, 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 não. Esse jogo aqui, minha culpa, guys. Perdão, mano. Juro pro Deus, mano. Mano, se não tiver uma dessa... Peço perdão, guys. De verdade, mano. Caralho, eu joguei muito mal ali, mano. Não vi que ele tava estacado. Eu não sei com o ícone da T1. Eu também não vi, relax. odiado pra eles! Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos. We, vamos. Vamos, galera. Aqui. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos.